Pode passar, por favor. E agora eu vou comentar com vocês como funciona o suprimento vascular arterial do tórax. E eu vou começar fazendo uma pergunta, que é a seguinte. Qual a artéria mais agrícola? E quem pensou em artéria aorta, acertou. Eu comecei com essa piadinha um tanto sem graça, porque a gente vai estudar a artéria aorta descendente torácica, porque ela vai emitir alguns ramos que vão irrigar a parte do tórax. Como o William já mencionou também, essa porção que desce posterior ao coração e vai até o hiato diafragmático. Passando o hiato diafragmático, ela passa a ser chamada de artéria aorta abdominal descendente. Pode passar, por favor. Então, a artéria aorta torácica, ela vai emitir alguns ramos parietais e viscerais. Os parietais vão ser algumas intercostais posteriores, para irrigar os ossos, os músculos, as articulações da porção posterior do tórax. Elas chamam intercostais porque elas estão nos espaços entre as costelas. E a título de curiosidade, eu falei algumas, porque a primeira e a segunda intercostal, elas são ramos da artéria subclávea, mais especificamente da artéria intercostal suprema. De ramos viscerais, a artéria aorta torácica, ela vai emitir o ramo da artéria bronquial, para irrigar os bronquios principais, e alguns ramos esofágicos, para irrigar a porção do esôfago. Então, bem sucinto, a gente irrigou a porção posterolateral, desculpa, do tórax. E agora, para a gente irrigar a porção anterolateral, nós usaremos a artéria subclávea, para originar alguns ramos. O primeiro ramo da artéria subclávea, que vai irrigar a porção anterior do tórax, é a artéria torácica interna, ou também chamada de artéria mamária interna. Ela vai descer medialmente, em relação ao osso externo, do lado de dentro do tórax. Ela vai originar as intercostais anteriores, para irrigar os músculos, os ossos, as articulações da parte anterior do tórax. Essa torácica interna, ela está no seu ramo terminal, ali próximo ao processo chifoide, ela vai emitir a artéria epigástrica superior, para irrigar os músculos anteriores do abdômen. Também vai emitir o ramo da artéria pericardiofrênica, que vai irrigar a parte do pericardio e do músculo diafragma. Essas duas, esses dois ramos que eu falei agora, eles são ramos da artéria torácica interna. Temos também, partindo da aorta torácica, a artéria frênica superior, que vai irrigar a parte superior do diafragma, e na aorta abdominal, que a gente vai ver no próximo slide, a gente vai conseguir ver a parte inferior do diafragma. E tem essa artéria aqui, subcostal, ela é ramo da artéria aorta torácica, e ela também... Ela se encontra abaixo das últimas costelas, por isso que ela é chamada de subcostal, ao contrário das intercostais, porque elas estão nos espaços entre as costelas, como eu disse anteriormente, por isso que ela tem esse nome diferente. Dessa forma, a gente irriga toda a parte anterolateral do tórax, passando então pela parte posterior e pela parte anterior. A gente consegue ver aqui as artérias frênicas inferiores, que eu disse anteriormente para vocês, partindo da aorta abdominal descendente, alguns ramos esofágicos, que partem da artéria aorta torácica, para irrigar essa porção do esôfago, e a artéria bronquial, que também é ramo da artéria aorta torácica, para irrigar essa parte dos bronques principais. E com isso a gente fecha então essa explicação das artérias e parte de irrigação do tórax. Boa noite, gente. É o Vitor aqui. A gente estava dando uma olhada na duração do vídeo. A gente vai fazer agora o intervalo, então eu vou enviar nesse momento a primeira confirmação de presença. Novamente, para receber certificado, você tem que responder tanto esse questionário, quanto o outro que a gente vai passar em outro momento durante a live. A gente vai dar para vocês descansarem um pouco, responder o formulário, a gente sabe que tem problemas de internet, a gente vai disponibilizar cerca de 5 minutos, de 5 a 10 minutos para descanso nesse momento, e depois eu vou estar retornando com vocês com o abdômen. Nesse exato momento está sendo enviado o primeiro formulário, e logo mais a gente vai estar voltando. Muito obrigado a todos pela presença. Vamos respirar um pouquinho. Obrigado. 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 Só avisando, nós vamos encerrar o formulário em dois minutos. Quem ainda não respondeu ele, por favor responda, senão não haverá certificado. Não haverá presença nessa live. Oi gente, só voltando para lembrar que o certificado será entregue para quem tiver 75% de presença nas aulas. Só que ainda não sabemos quantas aulas vão ter. E aí E aí E aí E aí Pessoal, aqui é o Julio rapidinho, só antes de voltar. Alguma coisinha. Esse tema arterial de uma maneira só, ele é um pouquinho mais denso, tá bom? Mas é muito necessário. Mas é muito necessário, principalmente para os alunos que já estão adentrando na parte clínica dos cursos de vocês, tá bom? É extremamente necessário, principalmente agora na parte de abdômen. Muita atenção, tá bom pessoal? Boa aula aí para vocês. Boa noite. A resposta para a presença no formulário está sendo encerrada. Então agora retornamos para a live com o tema de abdômen. Posso fazer slide, por favor? Você quer continuar agora mesmo ou esperar mais um pouquinho? Pessoal. Vamos começar já agora? Porque a gente já está bem avançado no tempo. Beleza. Pois bem, vamos começar então a questão da irrigação do abdômen. Na região do abdômen, a gente vai abordar principalmente dois sistemas. O sistema urinário e o sistema digestório. Irei começar pelo sistema digestório por ser o de maior complexidade na questão de anastomoses e outras questões. Quando a gente fala de abdômen, de irrigação do abdômen, a gente tem três principais ramos que estão saindo da artéria. O primeiro é o tronco celíaco, o segundo é a artéria mesentérica superior e o terceiro é a artéria mesentérica inferior. Irei começar primeiro pelo mais superior, que é o tronco celíaco, que é o que está na imagem de vocês. O tronco celíaco, assim que ele sai da horta, ele já dá origem a três artérias de grande importância. Começando do lado esquerdo da imagem de vocês e do lado direito no corpo humano, a gente tem o que a gente chama de artéria hepática comum. A artéria hepática comum, ela vai se dividir em dois ramos principais, quando ela passa por cima da veia cava, que vocês conseguem ver em azul na imagem de vocês. O ramo superior é o que a gente chama de artéria hepática própria. E como o nome já sugere, a artéria hepática própria, ela vai estar irrigando o fígado. Ela vai se dividir depois em vários ramos, porque o fígado em si tem uma irrigação muito complexa. E um ramo que ela solta também é a artéria cística, que ela vai em direção à vesícula, permitindo a irrigação desse órgão. Se a gente for agora descendo pelo outro ramo da hepática comum, a gente tem a artéria gastroduodenal. A artéria gastroduodenal, eu vou estar abordando nos próximos slides, porque ela tem um sistema de irrigação muito complexo. E ela também vai estar se juntando com as artérias mesentérica superior, mesentérica inferior, para irrigação dos órgãos do estômago, mas principalmente pâncreas e intestino delgado. Indo para os outros ramos do tronco celíaco, nós temos um pequeno ramo que é a artéria gástrica esquerda. A artéria gástrica esquerda, vocês conseguem ver na imagem de que está projetada, que o estômago tem duas grandes curvaturas que modelam o órgão. A menor, que é a chamada curvatura menor do estômago, e a maior, que é a curvatura maior do estômago. Ambas essas curvaturas, elas têm duas artérias que vão estar irrigando elas. Na curvatura menor do estômago, temos então a primeira artéria que vai irrigar ela, que sai do tronco celíaco diretamente, que é a artéria gástrica esquerda, que ela vai estar irrigando essa primeira parte do estômago. E passando por trás do estômago, nós temos a artéria esplênica, que vai também estar se juntando com a artéria, com as artérias do gastro do adenal, e também a artéria superior e inferior vai estar irrigando o pâncreas. Só que principalmente, como o próprio nome sugere, ela vai estar irrigando o próprio baço. Passando para o próximo slide, nesse slide o estômago foi rebatado para cima, para permitir que a gente consiga ver várias estruturas, principalmente da artéria esplênica. Entretanto, para seguir a lógica do slide anterior, vamos começar pelos ramos que saem, são provenientes da artéria gastro do adenal, que vocês conseguem ver com mais facilidade. A artéria gastro do adenal, vocês conseguem ver que a primeira artéria que ela está soltando é a artéria do adenal superior ou supra do adenal. Essa artéria, com o próprio nome, ela vai estar descendo acima do pâncreas para estar irrigando principalmente a região do iduodeno. Outra artéria que a gente consegue ver que está saindo é a artéria gastro mental, que aqui ela está só como gastro mental, mas na verdade existe a gastro mental esquerda e a direita. No caso, a artéria gastro mental direita que é a que está saindo da gastro duodenal. A gente consegue também ver que da artéria hepática própria tem um pequeno raminho que está indo para a pequena curvatura do estômago. E essa artéria é a gástrica direita que vai se anastomosar com a gástrica esquerda para estar irrigando a curvatura menor do estômago. Agora, passando para os vasos da artéria esplênica, nós temos primeiro a artéria pancreática dorsal, que está indo direto para o pâncreas, a artéria pancreática magna. Ambas essas artérias vão estar se juntando mais abaixo com a artéria que a gente chama de pancreática inferior. Além disso, outro ramo que está saindo bem mais para frente, próximo do final do trajeto, bem próximo do baço, são as artéricas gástricas curtas, que vão estar também ajudando a irrigação do estômago. E também vocês conseguem ver, que eu destaquei já aqui, a artéria mesentérica superior, mais abaixo, porque ela vai estar entrando também muito importante nessa questão da irrigação. Passando para o próximo slide, nós temos também mais alguns ramos, aqui o estômago foi retirado completamente, e o começo do duodeno. Aqui nessa imagem a gente consegue ver mais claramente a complexa irrigação que existe tanto no intestino delgado, quanto no pâncreas. Então, voltando à artéria gastroduodenal, além da artéria duodenal superior ou supraduodenal, nós temos duas artérias que são as pancreáticas duodenal superiores, que elas vão estar primeiro anterior ou vulgarmente para frente, e posterior ou vulgarmente para trás do intestino delgado, como vocês conseguem ver na imagem. Além disso, essas duas artérias, elas vão estar fazendo uma anastomose com o vaso da mesentérica superior, que é o que a gente chama de artérica pancreático duodenal inferior. Diferente da pancreático duodenal superior, em vez de se dividir em duas artérias, ela solta um ramo posterior e um ramo anterior, que vão estar se juntando para a noçamosar, para estar irrigando essa vasta vasculatura. Além disso, outra artéria que está mais bem destacada nesta imagem, voltando para a artéria esplênica, a gente consegue ver que bem próximo do baço, está tendo a artéria do cauda do pâncreas, que também está saindo da artéria esplênica, e ajudando, terminando essa complexa irrigação que existe do pâncreas. Partindo para o próximo slide, aqui a gente mudou um pouco, vão ser as mesmas artérias abordadas, só que a gente mudou um pouco o ângulo nessa visão, porque aqui a gente está tendo uma visão posterior, ou atrás da aorta, em que a gente consegue ver claramente e superiormente o tronco celíaco se dividindo em artéria esplênica, artéria hepática comum, e esta se dividindo em supradodenal, e mais acima, que foi apagado o nome, artéria hepática própria. A gente também consegue ver, bem claramente, que a artéria gastrodoodenal, se aprofundando mais, a gente consegue ver claramente pancreástico doodenal superior e posterior, e por transparência, pancreástico doodenal superior anterior. que, como a gente está tendo uma visão posterior dela, ela está mais para frente agora, a gente não estaria conseguindo ver. A gente também consegue ver a saída das artérias pancreáticas inferior e pancreática magna, que estão bem mostradas mais à esquerda da imagem. Além disso, a gente consegue ver também o pancreático doodenal inferior saindo da artéria mesentérica superior, que é essa segunda grande artéria mais calibrosa que essa imagem permite que a gente veja. Já quando a gente vai passar para o próximo slide, aqui nesse próximo slide a gente tem uma compreensão muito maior da trajetória da artéria mesentérica superior. A artéria mesentérica, nessa imagem, a artéria mesentérica superior, a gente consegue ver ela bem, porque os intestinos delgados foram totalmente colocados para o lado para permitir a gente ver toda essa complexa rede arterial. O primeiro ramo, como eu já mencionei de grande importância, é o pancreático doodenal inferior, que vai estar junto na irrigação tanto do pâncreas quanto do duodeno. Duodeno sendo, evidentemente, a primeira porção do intestino delgado. Entretanto, o intestino delgado tem outras duas porções, que são o jejuno e o hílio. Portanto, ao longo da trajetória da artéria mesentérica superior, ela vai soltar uma série de artérias, que são as artérias jejunais e artérias ileais, que vão estar dando um vasto suprimento sanguíneo para o intestino delgado. Vocês conseguem ver a rica região de anastomose que tem essas artérias jejunais e ileais. Essa vasta região de anastomose, ela forma mais próxima do órgão do intestino delgado o que a gente chama de artérias arqueadas ou alças anastomóticas. Estas, por sua vez, quando elas estão já muito próximas do intestino delgado, elas estão soltando as chamadas artérias retas, que vão ser que estão, de fato, se aproximando no... entrando em contato com o intestino delgado. Além disso, a gente consegue ver, bem no finalzinho, bem ali no cantinho, um ramo que é a artéria apendicular, que é a principal artéria que está irrigando o apêndice. Essa artéria é importante, pois no processo de apendicite, que é a inflamação do apêndice, essa artéria é a principal a ser clampeada para poder permitir a remoção do apêndice de uma forma segura do paciente. É uma cirurgia tão tranquila que é, hoje em dia, a única método praticado de se curar apendicite. Pois bem. Agora, seguindo do outro lado, agora passando para o intestino grosso, a gente consegue ver duas artérias nessa imagem que estão saindo da artéria mesentérica superior. Essa artéria superior, essa artéria mesentérica superior, primeiro, seguindo o trajeto, ela solta a artéria iliocólica, que é, justamente, a artéria que está irrigando essa região de transição entre o ilio e o cólon, que é outro nome dado ao intestino grosso. Seguindo o trajeto do intestino grosso, a gente também tem a artéria cólica direita. A artéria cólica direita, ela permite a irrigação do que a gente chama de ramo ascendente do intestino grosso. Passando para o próximo slide, essa imagem, no primeiro momento, ela parece estar muito poluída, mas grande parte dela eu já abordei. Aqui a gente consegue ver os ramos das artérias mesentéricas superior e inferior. Por que essa imagem foi colocada aqui? Pois, voltando, recapitulando o trajeto que eu estava começando, a gente tem a artéria iliocólica, a gente tem a artéria cólica direita e agora, nessa imagem que estava cortada na imagem anterior, a gente tem a artéria cólica média, também saindo da artéria mesentérica superior. Eu vou abordar logo mais. Antes disso, eu gostaria de abordar outros dois ramos que estão mais abaixo, que eu não abordei anteriormente, que são as artérias secais anterior e posterior, que estão irrigando essa região que a gente chama de seco no intestino grosso. O seco é essa pequena região que fica abaixo do hílio, que a gente vai abordando mais para frente, que quando o hílio conecta no intestino grosso, tem uma pequena parte do intestino grosso que fica abaixo do hílio, que é a região do seco. Então, a gente tem essas artérias secais anterior e posterior que permitem que a gente esteja irrigando essa região do intestino grosso. Voltando para a artéria cólica média, a gente consegue ver que ela se junta a uma outra artéria, que está saindo da artéria mesentérica superior, que é a artéria cólica esquerda. Essa é uma das principais regiões de anastomose que se tem no intestino grosso, que é o que a gente chama de arcada de violão. A arcada de violão é essa conexão entre a artéria cólica média da artéria mesentérica superior e a artéria cólica esquerda, que está saindo da artéria mesentérica inferior. Essa é a primeira arcada do intestino grosso quando a gente está falando de irrigação. A segunda arcada é o que a gente chama de arcada de Drummond, que também está aparecendo na imagem de você com outros dois nomes, como artéria justaposta e artéria marginal do colo. Essa outra região de anastomose que temos entre as artérias mesentéricas superior e inferior. Então, recapitulando, a gente tem essas duas regiões de anastomose que permite que a gente tenha um contato na irrigação entre as artéricas mesentérica superior e mesentérica inferior, que é a arcada de Drummond e a arcada de violão. Voltando a seguir agora apenas da artéria mesentérica inferior, a gente, após a artéria cólica esquerda, a gente tem as artérias sigmóideas, que estão irrigando essa região que a gente chama de colo sigmóide, que é a penúltima região do intestino grosso. E, mais para baixo, a gente consegue ver que essas regiões, elas se unem, por assim dizer, esse intestino grosso, toda a região dele, ela tem também as artérias retas, que é basicamente a mesma nomenclatura utilizada com artéria mesentérica superior, mas a gente não tem as artérias arqueadas, que são substituídas nessa imagem, que são substituídas também no intestino grosso, pela artéria justaposta, artéria marginal do colo ou arcada de Drummond. Os últimos ramos, o último ramo que vai dar para ver nessa imagem da artéria mesentérica inferior, é a artéria retal superior, que, como o próprio nome já indica, ela está indo em direção ao reto para participar da vasculatura. Lá no fundo, que eu também vou estar abordando na próxima imagem, a gente vai ter a artéria sacral mediana. A artéria sacral mediana é o último ramo importante que está saindo da aorta, antes dela se bifurcar em ilíacas comuns. Na próxima imagem a gente consegue ver melhor, vamos passar para ela. aqui a gente tem novamente uma vista posterior, uma visão de trás da artéria, e que a gente tem maior foco nessa região do reto e do colo sigmoide. Então, recapitulando, a gente tem a artéria mesentérica inferior, que vai estar soltando as várias artérias sigmoideas e a artéria retal superior. Só que a artéria retal superior, ela está soltando uma série de ramos também, que permeiam toda a região entre o reto e o colo sigmoide. Como o próprio nome já diz, é a artéria retossigmoidea. Eu também gostaria de destacar nesta imagem, a grande importância que a gente tem de outra anastomose, que é a anastomose que ocorre no reto. Pois ela é uma região rica de anastomose entre três artérias principais. A primeira artéria, a artéria mesentérica inferior, que está soltando seu ramo retal superior para estar ligando o reto. Pois bem, quando a gente está falando da divisão da horta, a horta se divide em dois ramos, ilíacos comuns esquerdo e direito, e cada um desses ramos comuns vão soltar um ramo interno, que é a artéria ilíaca interna, e um ramo exterior, que é a artéria ilíaca externa. Pois bem, na artéria ilíaca interna, está saindo o ramo da artéria retal média, que também vai estar irrigando a região do reto, que vai ter regiões de anastomose com artéria retal superior. Continuando o ramo, o caminho da artéria ilíaca interna, a gente tem a artéria pudenda interna, que é um dos ramos da ilíaca interna. Bem no finalzinho da artéria pudenda interna, a gente tem a artéria retal inferior, que também vai estar irrigando a região do reto. Então, essa grande região de anastomose, permite que a gente conecte essas três grandes artérias. A artéria mesentérica inferior, a artéria ilíaca interna, e a artéria pudenda interna, criando uma rica região de anastomose. Pois bem, no próximo slide a gente já está saindo agora do sistema digestório. E o primeiro ramo que eu vou estar trazendo para vocês, que a gente vai estar vendo, é esse grosso ramo que é a artéria renal direita, também com a artéria renal esquerda. Uma coisa que é curiosa, é que por causa da sua grande função de filtrar o sangue, de ajudar a regular a pressão arterial e várias outras funções, o rim, a despeito do seu diminuto tamanho, ele recebe cerca de um quarto do suprimento sanguíneo que está saindo da horta para filtrar. Então, mesmo sendo um órgão relativamente pequeno, ele tem um intenso fluxo sanguíneo em seu interior. Então, a gente tem aqui a grossa artéria renal direita. E dela, a gente consegue ver um pequeno ramo que está indo para a glândula suprarenal, que tem o nome de artéria suprarenal inferior. Pois bem, por que eu destaquei esse ramo? Porque aqui a gente vai estar em uma outra região de anomalia. A glândula suprarenal, além da artéria suprarenal inferior, ela recebe outros dois ramos importantes, que é a artéria suprarenal média e a artéria suprarenal superior. Sendo que a artéria suprarenal média sai diretamente da horta e a artéria suprarenal superior está saindo de um ramo chamado artéria frênica inferior. Por que eu estou destacando essa parte da glândula? Por que a gente consegue? Porque aqui vocês estão vendo apenas uma veia suprarenal. Vocês conseguem ver que ela não recebe o nome de veia suprarenal direito, superior, inferior, nada disso. Só existe uma veia suprarenal. E isso é uma coisa um pouco anômala no corpo humano. Porque a maior parte do corpo humano, a região de irrigação das artérias, geralmente é no número inferior da região de drenagem venosa. Na suprarenal não. A suprarenal, ela recebe o maior número de ramos e artérias e o menor número de veias drenando-se sangue. Isso é uma coisa pouco comum quando a gente está falando do corpo humano. Agora, voltando para o rim, na próxima imagem, no próximo slide a gente consegue ver um rim cortado ao meio. O rim, assim como outros órgãos, não existe uma região anatômica visível que a gente consegue ver que ele se divide. Entretanto, ele tem uma divisão funcional, que eu até coloquei aqui no cantinho inferior direito da imagem de vocês, que são os segmentos do rim. E cada segmento desses, por sua divisão funcional, ele vai ter um ramo arterial próprio de acordo com essa região. Então, seguindo tanto nessa imagem menor quanto na imagem maior, a gente tem em amarelo o segmento superior. Portanto, a artéria que fica essa região do rim, a artéria do segmento superior. Aqui em verde, que é a imagem desse desenho menor, que é a esquerda da visão anterior. Então, em verde, a gente tem o segmento ântero superior. Esse segmento ântero superior, naturalmente, vai receber a artéria do segmento ântero superior. Abaixo dele, em azul, a gente tem o segmento ântero inferior. Portanto, a artéria que o irriga é a artéria do segmento ântero inferior. Mais para baixo, na região inferior do rim, temos o segmento inferior. Portanto, a artéria do segmento inferior. E se a gente pegar o rim e ver de trás uma visão posterior, a gente tem essa região em vermelho, que é o segmento posterior, que recebe, naturalmente, a artéria do segmento posterior saindo da artéria renal. Além de todos esses ramos, que a gente consegue ver, eles vão se penetrando em cada um de seus segmentos e vão se dividindo, se espalhando em artérias arqueadas, artérias intersegmentares, interlobares, que não é o propósito dessa aula, e será abordada uma possível aula sobre rim e sobre sistema urinário. Além desses vários segmentos, nessa região mais próxima do rim, que a gente consegue ver a artéria entrando e o ureter saindo, é o que a gente chama de pelve renal. E existem ramos que estão indo diretamente para essa região, que são os ramos pélvicos da artéria renal. E também possui vários ramos que estão indo para o ureter. Portanto, ramos uretéricos da artéria renal. E o outro ramo que está aqui nessa imagem, que eu já abordei anteriormente, é a artéria suprarenal inferior. Por questão de comparação, eu coloquei na próxima imagem de vocês uma foto real de uma dissecação muito bem feita da região do abdômen, em que a gente consegue ver a horta que está muito bem dissecada e a gente vê que não é possível preservar muitos ramos na hora da dissecação prática. Só que ela dá valiosas informações para a gente, de que mesmo que no Atlas que a gente estuda seja uma imagem muito bonita, nem sempre a gente consegue ter uma distinção muito grande. Então, seguindo o trajeto na ordem que eu falei, lá em cima, a gente consegue ver o tronco celíaco saindo da horta. E do tronco celíaco, os únicos ramos que foram capazes de ser preservados nessa região é a artéria esplênica e a hepática comum. Sendo que a gástrica esquerda é uma artéria muito pequena e que é muito frágil na hora da dissecação. Abaixo do tronco celíaco, a gente consegue ver a artéria mesentérica superior, saindo também diretamente da horta, só que aqui ela está cortada. Então, aquela vasta região de irrigação não é capaz de ser visto nessa imagem. Descendo mais um pouquinho nessa região abdominal da horta, a gente tem a artéria mesentérica inferior, que está um pouquinho mais bem reservada, ela está com um pedacinho maior, só que a gente também não consegue ver nenhum de seus ramos saindo para várias regiões, pois também os intestinos foram retirados da ceilagem, assim como o reto. E mais para baixo, a gente consegue ver a região em que a artéria aorta está se dividindo em artérias líricas comum e líricas interna e externa. Entretanto, essa não é uma parte que pertence a mim, então agradeço muito a atenção de vocês. Olá pessoal, aqui é o Matheus, e antes de eu começar a minha parte, o tema mais legal sobre PELV para vocês, gostaria de dar um recadinho. no final da live, nós passaremos os dois formulários para quem não conseguiu responder o primeiro. Tudo bem? Então, sem mais delongas, vou falar agora sobre um tema extremamente importante para a vida profissional de vocês, a irrigação.